Evangelizar, educando, é o estilo com o qual os salesianos operam nas escolas de todo o mundo, ou seja, sussurram aos jovens o Evangelho com seu próprio exemplo, com competência e dedicação no âmbito do trabalho didático e dando atenção ao desenvolvimento integral de cada um. É, de fato, o testemunho pessoal que torna credível e autorizada a ação de todo professor. A escola, seja ela elementar, secundária, profissional ou universitária, é o lugar privilegiado para formar moças e jovens honestos, preparados para a vida laboral e civil de cada nação. A escola, praticar um ofício, significa proporcionar oportunidades concretas para uma vida melhor, para si e para a sociedade em que se vive. Ensinar com o estilo de Dom Bosco significa educar os jovens a olhar para si, para os outros e para a vida, com olhos confiantes e capazes de concretizar pequenos e grandes sonhos, também respeitando a si e aos outros. O anúncio cristão se transmite pela presença de educadores que valorizam os alunos e cada uma das suas capacidades, fazendo-lhes entrever na sua própria dedicação a amorável paternidade de Deus. Através do instrumento que está em suas mãos, é possível fazer uma viagem, não só virtual, mas também concreta, através de obras de ensino e educação que os salesianos mantêm em seis países. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL